que no ano de 1993 surge para poder anunciar na localidade de Sublimiu para anunciar o Evangelho e esta campanha durante esses 25 anos cumpre com alegria e com prazer o índio glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma ordem imperativa de anunciar às pessoas que Jesus é o que salva embora os homens procurem a todo custo alguém que possa salvá-los mas a Bíblia é clara quando mostra que o nosso Senhor Jesus aquele que nós pregamos anunciamos que morreu mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo está à direita de Deus e está cedendo por nós é esse Jesus que esta campanha durante estes 25 anos tem falado durante estes 25 anos tem anunciado com ousadia com alegria mostrando o poder eficaz do Evangelho todo ser humano que aceita Cristo como Salvador ele compreende e entende que deve cumprir este índio glorioso deve anunciar com alegria sempre este Evangelho a igreja o corpo de Cristo tem este papel fundamental de anunciar este Evangelho e mostrar eficaz deste Evangelho que transforma que salva que liberta que dá vida este Evangelho que traz esperança para o vazio pecador daquele que não encontra esperança mais em nada ou até mesmo não tem mais vontade de viver mas você que está nos vendo nesta tarde aqui diante deste Espírito que a igreja aqui na área 33 está realizando não só entre os 25 anos da campanha Evangelizadora já se exprimiu mas também pelos centenários 100 anos da Igreja Evangelica da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco Estado esse que Deus escolheu para que pudesse se anunciar no Evangelho e mostrar esta obra perfeita ao Estado obra esta que tem crescido ao longo dos anos revelando o poder do Evangelho na vida de todo ser humano que escuta e que de bom grado recebe este Evangelho você meu amigo que está observando nesta hora esses jovens crianças homens mulheres e essas donas que estão aqui voando